O unboxing da balança da Xiaomi Olá pessoal, neste vídeo vou-vos mostrar o unboxing da balança da Xiaomi. A caixa apresenta alguns danos, mas esperemos que seja só este dano. Esta primeira caixa contém apenas o manual de instruções. Infelizmente, como é normal nos produtos Xiaomi, apenas temos instruções em X. Para além das instruções, não temos mais nada dentro da caixa, a não ser a nossa balança. Na parte superior da balança temos 4 sensores, 2 para o pé esquerdo e 2 para o pé direito. Na parte inferior temos 4 suportes de borracha para garantir a estabilidade e a bateria, que infelizmente ainda é pilha. As pilhas deverão ser pilhas de 3A de 1,5V cada, 4 unidades. Assim que colocamos a última pilha, o nosso display fica ativo. Aguardamos um pouco que o sistema arranque e quando estiver tudo concluído, temos indicação de peso 0,0. Se ainda não tens a app Mi Fit, deverás fazer download a partir da Store. Para adicionar a balança à nossa aplicação, pressionamos o botão Add Device. De seguida, selecionamos a opção Body Composition Scale ou Scale. Para emparelhar a balança, devemos fazer alguma força sobre os sensores, até que os números da aplicação sejam iguais aos números apresentados na balança. E este é o último passo para termos a nossa aplicação sincronizada com a balança. Música Música Música